Música Hey Dura, já te gosto é meu Dura Hey Dura, tem que agarrar, chega aqui Hey Dura, tem essa bela pra mim Ok, tem que se deixar lá E a bailar sua vez, não é um estandário a seis Está da de um barro certo, já dança de um dedo Hello, 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 me não grima Hello, 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 no, 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 no Na sua teleteca, tu ainda não поняла Não sei, que te нравится, quando me não grima de você Eu sou a me, eu não grima de você, até eu morro Eu sei, que eu duro, mas você é um Dura Hey Dura, eu sou um Dura Hey Dura, tu é um Dura Você é um Dura, não sei se que eu? Hey Dura, você não esqueça de mim? Ok, você é um Dura Eu vou te ver, não vou te dar ação Eu quero te ver, eu vou te dar ação Eu não me preocupo, eu não me preocupo Eu não me preocupo